fala galera do canal beleza começando hoje mais um vídeo é agora sim né galera gradeando ó tem uma partezinha aqui em que não foi plantada eita não foi plantada e o mato tomou conta aqui pra baixo já tem milho já teve milho né a gente cortou agora só tá passando a grade ó e vai simbora pedrão corta filé galera ó corta mas corta luxo tem um pequeno probleminha na grade né no vídeo passado em que foi mostrado mas tem problema não já acertou e tamo aí ó mostrar pra vocês como é que tá até aqui ó onde eu tô né pra vocês terem uma idéia ó só poeira galera tá ficando luxo mesmo ó luxo mas luxo mesmo ó essa partezinha aqui plantada porque tá perto da torre e uma tomou conta e pedro né foi assim vou aproveitar a viagem aproveitar o embalo e já passar aqui também pra picar esse mato ó e já tá subindo de novo lá e já já não termina galera pedro já chegou né ele vai dar início a mais uma linha e eu gostaria de fazer um pedido pra vocês galera que que é novo no canal se vocês puderem tá apertando botãozinho de inscrever-se né que tá em baixo botãozinho vermelho embaixo desse vídeo pra tá ajudando a gente a crescer o canal e bater a nossa meta que é mil inscritos até o final do ano se você puder dar essa ajudinha pra gente essa forcinha a gente vai ficar muito muito contente tá galera e ó como vocês viram o macegão foi embora galera corta mesmo ó tem essa não cê tá doido ó como ele joga a terra rapaz corta hein é luz demais cê tá doido esse gradão é pesado com força tá galera não tem condição não e o pedido bota um uns pesos em cima ainda como vocês podem ver ó pra deixar ainda mais pesado pra afundar mais e cortar mais e adianta tá e o trabalho fica luxo não tem melhor não aqui ó não precisa nem 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 fazer nada de novo não se passar duas vezes aqui vira pó né acho que nem precisa pra plantar melhor que isso aqui não tem não ó luxo demais mesmo é fica com um terronzinho né mas em comparação ao resto cê tá doido top demais aquela área ali galera a gente não vai fazer não porque ele tem sorgo né tinha sorgo aí cortou a gente vai deixar ali né pra rebrota é fazer um teste pra ver como é que vai ser a rebrota dele e vamos embora o pé tá subindo de novo lá ó aí galera ó o pé tá ali em cima voltou né agora eu peguei um ângulo diferente né falei vou passar do outro lado dele pra retratar uma outra parte da filmagem ó ele tá vindo cê tá doido galera ó o bicho é bruto vamos embora ó cê tá doido bonito demais né galera cê tá doido ó ó tem até uns pés de mim agarrado na grade mas daqui a pouco sorte e nós vamos indo assim galera tá ele vai descendo pra encerrar mais uma lera e aqui ó em cima onde o capim melado tá com mais você pode ver que cortou bem né mas o ideal ao meu ver assim seria passar de novo né pra deixar ele mais picado mesmo porque aí assim ele virava matéria orgânica de ver na terra né mas tá bom ó descendo de novo galera lá vem o pedrão só jogando terra pra cima cê tá doido e é assim como se não fosse nada tá galera ó ó levantando os negócios e mói tá tem essa não cê tá doido bonito demais né ó vou vazar a lera agora e é isso aí hein pessoal você que não é inscrito no canal se puder se inscrever deixa seu joinha tá você que acompanhou o vídeo até aqui muito obrigado é o vídeo vai se encerrando por aqui fique com Deus e valeu valeu até um próximo vídeo